E aí galera que acompanha o canal, seja bem-vindo. E eu vou pedindo a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e bora para o vídeo. É galera, mais uma roça está sendo formada entre JP, Lidy Lisboa e Luísa Ambiel e se enfrenta e você volta para ficar na enquete. JP parou na roça após a sobra na dinâmica do Resta 1. Luísa foi a mais voltada da casa e puxou o Lidy Lisboa. E a enquete galera, dessa vez, teve uma reviravolta. Ela está sendo muito acirrada. Na enquete atualizada mostra que Luísa Ambiel tem 35,70. Lidy Lisboa tem 35,58. JP Gardelha tem 28,72. E assim na enquete o menos votado vai ser eliminado. JP está com 28,32. Ele pode ser eliminado nessa quinta-feira galera. E aí vocês gostaram? Eu vou pedindo a vocês que deixem seu like, seus comentários para nos ajudar e incentivar o canal. E até o próximo vídeo. Então valeu! Valeu!